É o povo ajeitando a internet, ó. É assim, minha gente. As fotinhos, os presentes. Um mostra uma coisa, um mostra outra coisa. É assim, minha filha. É só o visto ou o porquê. Aqui, ó. O conjunto. Aí preto veste, prova pra mim. Não, não visto não. Aí, ó. Gente, deixa eu filmar isso aqui, ó. É Cleide ali trabalhando. Campinense, minha conterrânea. Maravilhosa, maquiadora. Aí é meu irmão segurando as roupas. Débora mostrando as outras. Gil mostrando as outras. Que chegado. Cadê as fotinhas? Aquelas fotinhas. É o povo ajeitando a internet, ó. É assim, minha gente. É. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui no meu canal. E se inscreva se você não é um inscrito, querendo soltar vídeo a todo momento aqui pra vocês. Então corre. Vai lá no canal 1900 e se inscreva que logo mais tem mais vídeos de Juliette e os seus bastidores. Do Campinense, minha conterrânea, maravilhosa, maquiadora. Aí é meu irmão segurando as roupas. Débora mostrando as outras. Gil mostrando as outras. Que chegado. Cadê as fotinhas? Aquelas fotinhas.